Olá pessoal, seja bem-vindo! Hoje é dia 2 de janeiro de 2020, um dia muito feliz em que eu lhe quero apresentar as coisas que vão nortear o Arte e Vida neste ano. O Arte e Vida vai ter uma produtividade nunca antes vista, pelo menos esta forma de trabalhar eu acredito que vai me levar eu a chegar aos 200 mil subscritores este ano. Eu estou com planos, se é que notas, eu estou com 70 mil e alguma coisa subscritores até aqui. Então, o que eu quero é que o número de subscritores encha, o número de visualizações encha. Então, para que isso aconteça, preste atenção no que eu lhe vou dizer. Para que o número cresça, para que o canal evolua, para que o canal seja a cena, é preciso que eu trabalhe. E para que eu trabalhe, é preciso que eu poste 30 vídeos por dia. É preciso que eu poste 30 vídeos por mês. Isso vai ser um vídeo por dia. Por que é que eu decidi fazer isso? Eu como todos os dias, eu bebo todos os dias, eu durmo todos os dias, mas eu não trabalhava todos os dias. E eu queria comer todos os dias. E como forma de punição, eu não conseguia comer porque não conseguia tirar nada por falta de trabalho. Eu olhei para o condutor de chapa. O condutor de chapa trabalha das 4 às 20. Volta para casa de segunda a sábado a trabalhar assim. Descansa, se ele quiser, aos domingos. Mas eu só tenho poucas horas ao dia para fazer produção, gravação, edição e escrever a parte da descrição até divulgar o vídeo. Então, eu comecei a olhar para as coisas, eu olhei para o mundo, eu vi coisas que são um pouco interessantes de se fazer e trazer-se aqui para o canal. De modo a que pelo menos este canal possa ser um canal de referência aqui em Moçambique. Então, eu vou postar 30 vídeos por mês, sendo que vou colocar pelo menos um vídeo por dia. Se eu vir que a coisa está a ficar boa e tal, eu vou começar a postar dois, mas não garanto muito dois vídeos por dia. Porque é um trabalho muito grande. Editar num computador tão lento quanto o que eu tenho é um pouco complicado. Não só vamos ter isso, eu vou estrear aqui no canal uma rubrica chamada Piada do Seguidor. Aonde você vai, através do meu Instagram, mandar todas as piadas que você conseguir. E eu vou sortear 5 ou 10 piadas, dependendo da extensão da piada, para poder contar aqui. Então, eu vou dizer fulano do sítio X, mandou piada X e vamos lá ver se essa piada é boa e tal. Isso vai fazer com que o seu nome não morra, a sua criatividade... Eu não trouxe água aqui. Você sabe o que é um merda, hein? Sou eu. Ei! Qual é o seu nome? Não, deixa eu estar. Então, piada do seguidor, eu vou anunciar ao passar do tempo. Quando é que a rubrica Piada do Seguidor vai começar a funcionar aqui. No entanto, para tu fazeres parte do Piada do Seguidor, não vale a pena escrever para mim no Facebook. Escreva para mim no Instagram. O meu link, o link do meu Instagram está aqui embaixo, beleza, em pessoa? E eu lhe peço para que siga o meu Instagram. Eu reconheço que posto pouco. Vou começar a postar algumas coisas, alguns trechinhos de vídeos no Instagram. Para que o Instagram não seja o meu, no caso, não seja um deserto. Seja uma coisa um pouco povoada e tal. Não só. Nós vamos começar a ter espaço publicitário aqui. Não vamos encher muito a publicidade. Por quê? Tem que ser uma publicidade produzida aqui. Aqui dentro e tudo mais. Isso para garantir que haja um pouco de sustentabilidade e frequência na postagem de vídeos. Consegues ver este tipo de vídeo? Então, este tipo de vídeo, eu já comecei a pensar em como é que a malta pode fazer. De modo a que este tipo de vídeo seja colocado pelo menos uma ou duas vezes. Ou até quatro vezes ao mês aqui no canal. Mas ainda estou a estudar com os outros manos como é que... Tu sabes, neste instante, o canal está a ser suportado por mim sozinho. E eu sonho em chamar mais gente para aqui. E eu preciso selecionar as pessoas. Se notas, eu já estive com muita gente aqui. Mas que todo mundo me abandonou por falta de dinheiro. E agora que estou com visão empreendedora. Com espaço de publicidade para os que queiram anunciar os seus produtos e serviços aqui. As coisas vão começar a ficar um pouco melhoradas e tudo mais. E o canal vai fluir e vai funcionar. Mesmo de uma forma um pouco estruturada e tal. Então, 2020 vai ser um ano de muito trabalho para o Arte e Vida. As coisas não vão ficar assim. Não vais ter um dia em que vai passar assim, claro. Pelo menos um vídeo vais ter aqui. E em termos de produção de conteúdo. Eu quero produzir um conteúdo que pelo menos pessoas estudem através do meu conteúdo. E eu quero fazer... Eu quero misturar com média e jornalismo aqui. E eu quero fazer um jornalismo que não se faz na televisão. Eu quero fazer coisas de tal forma que tu possas dizer... Uau! Nós temos um moçambicano que realmente sabe fazer, está a fazer ou tenta fazer alguma coisa. E eu quero lhe orgulhar. Eu quero que você diga... Eu sou moçambicano com muito orgulho. Nós temos áreas que realmente identificam Moçambique. Nós já temos o futebol que já não identificam Moçambique porque perdem todos os dias. Temos a música que hoje se discute porque isto, porque aquilo. Nós temos isto, temos aquilo. E eu quero que pelo menos a comunicação em Moçambique seja uma coisa que realmente faz acontecer. Então, beleza, me sou a antena-se ao Arte e Vida, inscreva-se, ative o sino de notificações para não perder todas as coisas que eu for publicar aqui neste canal. Por hoje é tudo e vemo-nos em um próximo vídeo. Um beijão, chupa!